Então, isso é a tua garrafa, hein? Sim? Isso é a tua garrafa, pronto. Então, Machoco, vamos fazer o que? Martini Ex-A-Dry, ok? Martini Ex-A-Dry, eu preciso de um bocado de gelo, e sabes como é que é? Tem aqui o Machoco que dá o gelo, e depois começa assim, bem... Bang! Rock and roll!